Tenente Coronel Aguiar, o senhor esteve recentemente em São Luís, trazendo novidades aqui para o 19º BPM. Entre essas novidades está a reinstalação do Proerde aqui na cidade de Pedridas. Fale pra gente sobre essa conquista. Nós tivemos aí, bom dia, nós tivemos aí em São Luís pra tentar pegar o material destinado ao Proerde a fim de que possamos montar aqui em Pedreiras esse programa que é de grande valor, não só pra sociedade, mas também pra uma forma geral, pra nós policiais militares, porque vai estar fazendo uma prevenção contra as drogas e contra a violência no futuro, pra nossos filhos, nossos netos, né? E o Divide de São Luís trouxe aí os livros, trouxe certificados, e nós vamos atender uma grande gama de alunos nas escolas. E o Proerde é assim, resistência a drogas e a violência, mas não é só voltado pra criança, né? A criança da quinta série. A gente detectar o probleminha na escola com relação à criança, a gente chama os pais, conversa, tenta resolver num ambiente familiar, pra que no futuro ele não venha cair nas garras da polícia, né? Não venha responder um processo na polícia civil, não venha estar diante de um juiz pra pagar algum tipo de crime. Inclusive a gente tem observado que é um projeto que ele visa combater o tráfico de drogas, o consumo de drogas, digamos assim, antes mesmo que ele aconteça, que é quando os jovens estão na sala de aula e ainda não estão envolvidos com essa questão das drogas, não é isso, comandante? Isso é verdade, a gente tá buscando proteger os nossos filhos, nossas crianças na escola, a quinta série, a sétima série, tem o Proerde Mirim, que a gente tá com a ideia de implantar pro ano que vem, esse ano nós vamos implantar o Proerde na quinta série e na sétima série. E é justamente isso, a gente tá evitando que o menor que esteja na escola, ele tem contato com as drogas, às vezes o traficante vai lá, oferece, manda experimentar e a criança estando prevenida, já tem na mente que aquilo ali faz mal pra saúde, faz mal pro futuro dela, é excelente, aí entra a questão do Proerde, né, que é a prevenção das drogas, e ele estando ciente dessa situação, a criança já não vai aceitar. Como também está sendo trabalhada a questão de outros projetos a serem criados aqui no 19BPM? Nós também estamos aí, junto com esse programa do Proerde, criando a ronda escolar, ou reiniciando a ronda escolar, ela já tinha passado dois anos a parada aí, três anos, e a gente tá reativando a ronda escolar. Diariamente a gente vai ter uma patrulha policial pra visitar as escolas, todo dia vai ter uma patrulha diferente, com oficiais à frente, capitães, tenentes, até eu mesmo, o Major Aújo, a gente vai visitar escolas, visitar diretores, saber quais os problemas que a gente tem que eles estão enfrentando com relação à situação da segurança pública, pra gente poder tentar sanar logo no início, como eu falei. Sanar agora pra que no futuro nossos filhos, nossos netos vivem em paz. Novidades também no combate à violência contra a mulher? Olha, a gente tá implantando, se Deus quiser, no começo do mês que vem, a patrulha Maria da Penha. É o segundo batalhão que vai estar implantando a Maria da Penha com um patrulhamento de 24 horas. Os outros batalhões, eles funcionam apenas com 12 horas de serviço, esporadicamente à noite, na semana de semana, o nosso batalhão vai funcionar 24 horas, se Deus permitir, no início do mês com a patrulha 24 horas da Maria da Penha. Comandante, segurança pública não se faz sozinho, não se faz só com a polícia militar, nem com a polícia civil, nem com as outras gestões. Como o senhor tem buscado parcerias para que realmente seja combatida à altura a violência aqui na região? Olha, a gente tem um grande parceiro que é a população. A nossa situação de ontem, que a gente resolveu aquele elemento que deu um tiro na senhora, em casa, na perna e tal, nós resolvemos graças à população. Então a gente pede que a população nos ligue, nos informe, a gente não vai divulgar nomes, a gente vai procurar resolver o problema. No momento que é feita a denúncia, a gente vai tentar resolver e não buscar descobrir quem é que tá fazendo a denúncia. A gente vai procurar resolver o problema que aconteceu, que seja um roubo celular, roubo, o mais simples possível, a gente vai tentar corrigir. A gente tá trabalhando em conjunto com a polícia civil. Eu faço várias reuniões com o doutor Diego e a gente tá trabalhando em conjunto.